O mundo está perdido, que viu o avô, e a família saiu então à procura, a mãe dentro da casa, o filho pelo quintal, o avô, o pai marido, o cachorro, só pensou o pescoço, dias depois, todos voltaram, fazendo pedaços, colaram as casas, e uma estranha prova se fez, o avô, o avô, o pai marido, o filho, o cachorro, o sejou, e o meu.